Começa de novo, recomeça de uma forma totalmente diferente, assertiva, reúne o restinho das suas forças, porque eu sei que tem sido pesado, porque tem sido pesado para todo mundo, a gente sabe disso, os desafios que nós enfrentamos, mas está na hora de nós nos posicionarmos, por quê? Porque o reino de Deus precisa de nós, pastor, mas eu me sinto do nada, eu estou cansado, estou abatido, eu estou morrendo, mas não vai morrer, não vai ficar mais abatido, vai receber de Deus força, porque Deus colocou você aqui e nós precisamos de você, entendeu? Ah pastor, mas onde eu estava, puxaram meu tapete, então passa a andar no chão, sem tapete embaixo, eu quero ver alguém puxar, somos nós que vamos fazer, somos nós, Deus colocou você aqui, fale com Ele, descubra qual é o seu potencial.